É, assumindo que esse gráfico seja correto, e parece que tá correto, eu acho que faz sentido que o seu censo em fronteira foi em 2014, sabe? A maior parte das bolsas estão em 2014, entendeu? A bolsa, o primeiro nome de bolsa foi em 2014. Esse gráfico, você vê, olha aqui, olha o desastre que fizeram com a nossa pesquisa, cara. Olha o desastre, olha aqui, olha aqui, que sacanagem, cara. Você até só assustou. Nós voltamos ao ano 2000, cara, aqui, você pegar a regra aqui, voltamos ao ano 2000, regresso. E estamos num momento que chama de indústria 4.0. Indústria 4.0, não, indústria 2.0, que a gente já falou de indústria 4.0. Aí a gente vai voltar para um momento onde que, cara, a gente precisa de ciência, cara. A China, a China tá dando show de bola no Brasil, a China fala mais dinheiro do que... E a gente do Brasil, a gente igual, nós vamos virar, desculpa a expressão, cara, eu não gosto dessas coisas não, mas a gente vai virar um país de burro, sabe?